Salve e gurizada, esse vídeo vai ser rápido, mas é muita informação. Tem gente voltando no time do Grêmio, a provável escalação, ainda também sobre cano, né? Mas vamos começar rapidinho aqui, ó. Eu até nem vi, nem olhei tanto aquele jogo ontem, né? Nem analisei. Mas é o seguinte, gente. Sempre me lembrem de uma coisa, tá? Nunca, jamais, eu estaria louco, me internem. Jamais deixem eu pedir Diniz no meu imortal tricolor. No nosso imortal tricolor. Jamais endossem essa situação, por favor, tá? E eu explico. Eu não... Ah, Miriam, é futebol moderno. Odeio, odeio esse estilo. Odeio esse estilo. Gente, que saída de bola ridícula, gente. A saída de bola do Diniz é ridícula e não é de agora, gente. Lá no São Paulo, lá, ele já entregava jogos assim. Ontem fizeram força pra sair desclassificado do Maracanã, né? Entregaram pro nosso rival. Mas, né, não vamos entrar nesse assunto. Só que assim, gente. Diniz, jamais. Eu nunca gostei. Nunca gostei. Mas, independente do que aconteça semana que vem, né? Do que vai acontecer. Mas, jamais me deixam... Me deixem. Eu estaria maluco, tá? Dito isso, gente. O que me serve pro ano que vem é um dos centroavantes que me serve muito. E ontem brilhou. O atacante centroavante Cano. Que, por sinal, foi o único que conseguiu. Foi o único, assim, que deu um gás, talvez, que possa acontecer, né? Vamos ter que se apegar nele. Lá ele. Se apegar no Cano. Lá ele. Centroavante que vem fazendo 30, 35 gols cada ano. Vem empilhando gols todos os anos, né? Foi oferecido pro Grêmio. A informação é que foi oferecido pro Grêmio lá em 2020. Romildo, Renato, não sei quem não aceitou. Mas tá. Agora, daqui pra frente. Ano que vem. De olho. Paguem o que for. Paguem o que for. Cano me serve. O Cano me serve. Vamos lá, então, gente. Pra as duas voltas. Carbagem. Felipe Carbagem. Eu anoto, né? Porque tá aqui. Felipe Carbagem e Pedro Jeromel retornam ao, pelo menos, à viagem. Estão indo viajar. Treinaram normalmente. Estão indo viajar. Felipe Carbagem, que teve um problema no ligamento do joelho. Grau 1. E o Jeromel, que na volta fez aquele baita primeiro tempo. E sentiu uma lesão muscular na coxa contra o Cruzeiro. E está de volta. Demorou um pouquinho mais, mas está de volta. Vai estar de volta amanhã. Espero que no time titular a gente já vai dizer sobre o provável Grêmio. Mas antes, gente. Se tu gosta daquela brincada. Às vezes lucrar uma graninha. Às vezes perder. É a do jogo. É a brincada. É brincada, né? Mas, cara. Tem gente que é bom nessa brincada. Esporte da sorte. É patrocinador oficial do nosso Imortal Tricolor. É parceiro do canal. Não tem porquê tu não ir lá e te cadastrar. O link tá no comentário fixado aí. Esporte da sorte pra maior de 18 anos. Faz lá tua fézinha. Esse jogo do Grêmio dá pra nós colocar um, né? Um espelhinho a mais. Eu vou fazer. Então, esporte da sorte. Aposta em quem aposta na gente. Esporte da sorte. Muito mais que bete. Foi com responsabilidade. Dito isso, o provável Imortal Tricolor. É o seguinte. Gabriel Grando. João Pedro na direita. Jeromel ou Bruno Alves. Ainda tem que ver como é que tá o Jeromel. Se tá com aquela confiança ou não. Kahneman. Kahneman e Jeromel na nossa zaga. Já é o grande adianto, né? Kahneman. E o King. Reinaldo na lateral esquerda. Abrindo meio campo. Felipe, Carbajo, Pepe, Natan, Cristaldo. O Grêmio ainda vem com essa formação. Quando volta um, a gente perde outro volante. Então, vamos indo assim. Natan tá ali. Tá bem. Segue ele. Cristaldo, João Pedro, Galvão e Luizito Soares. Mas esse é o time que vai a campo pra nós trazer essa vitória contra o Fortaleza. Pra nós botar na mala essa vitória. Pra mostrar que a gente não tá brincando nesse campeonato. A gente já tá mostrando que não tão brincando. Mas agora precisamos mostrar fora de casa. E vai ser nesse sábado. Vai ser nesse sábado que o bicho vai pegar. E o Botafogo vai entrar em campo na segunda com nós aqui. Com nós do ouvido dele. Tá aí. Me entrega ou não me entrega? Então é isso, gente. O provável time do Grêmio é esse. Né? Pode acontecer de ter alguma alteração. É normal. O Renato ainda não divulgou nem a lista dos relacionados. Mas uma certeza a gente tem. Jeromel e Felipe Carbajo. Viagem. Estão na lista dos relacionados. Deixa o teu like no vídeo. E se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora. É muito importante. Então bota o teu provável Grêmio aí. Qual seria a tua formação ideal? Concorda com talvez trazer o Cano pro ano que vem no lugar do Soares? Né? Que eu quero que o Soares fique, né? Lembrando. Qualquer negociação. Qualquer coisa que a gente esteja pensando pro lugar do Soares. Se ele dizer. Joe Fico. Ou sei lá se é assim que fala. Joe Fico. Já era. Eu cancelo tudo. Se eu estiver negociando com o Benzema. Já mando cancelar tudo. Porque a gente quer muito que o Luisito Soares fique pra 2024, né? Deixa o teu comentário aí embaixo. Vamos embora. Que é o Grêmio acima de tudo. Deixar a gente chegar. Agora a gente vai incomodar. Bora, Grisada?